Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um cartão para o dia dos namorados utilizando dessa técnica pop up que é quando a imagem fica assim para fora do cartão então para fazer esse você vai precisar de cartolina ou papel cartão nas cores branco e vermelho, régua, canetinha vermelha e preta, tesoura cola e um molde esse molde vai estar lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações então a primeira coisa a fazer é pegar o seu molde e colocar em cima do papel que você quer usar para fazer o coração e cortar o contorno aí em volta dos corações, essas linhas contínuas as linhas pontilhadas você não vai cortar depois de cortar você vai dobrar o coração ao meio deixando o centro do coração voltado para você vai dobrar nesse sentido e marcar ele bem, juntando bem as pontas para ficar certinho e os corações pequenos você vai dobrar para cima do coração grande, um para cada lado aí depois você vai abrir e ele vai ficar assim, você vai deixar ele guardado aí um pouquinho que agora você vai fazer o cartão então eu cortei um retângulo de 25 cm por 15 cm e dobrei ao meio mas essa medida vai depender do tamanho do cartão que você quer depois eu fiz a capa, colocando aí algumas coisas que eu queria primeiro a lápis para ficar tudo certinho e depois eu cobri com caneta permanente, aquelas canetas que é utilizada em CD mas você pode fazer com canetinha também e aí eu quis fazer um modelo assim como se fosse um download então uma coisa assim mais de internet mas aí você faz a capa do jeito que você quiser então eu coloquei aí download livre, download de graça e embaixo o nome do arquivo do outro lado vai ficar manchado pela tinta então você vai passar um pouco de cola e colar mais um pedaço do papel que você usou para fazer o cartão e depois cortar em volta o que sobrar isso daí é só para esconder aquela parte manchada que vai ficar do outro lado depois que tiver tudo certinho do jeito que você quiser você vai pegar o coração que você já recortou e já dobrou e o meio dele tem que ficar bem no meio do cartão também então você vai passar cola nos dois corações menores vai espalhar e vai posicionar certinho então aí você coloca onde você quer o que colocar no meio e aí você bota o meio do coração bem centralizado com o meio do cartão para ele poder fechar depois e aí você já pode ver o efeito bem legal que fica por último é só você apagar com a borracha qualquer marcação aí de lápis que tenha ficado essa tem que ser a última parte porque se você apagar e a tinta estiver molhada vai sair manchando o cartão todo então espera secar bem e deixa essa parte para o final para ficar tudo bem certinho E aí e aí Legenda Adriana Zanotto